A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu liro! Estou aqui... Espresso agora, que é o ponteiro de a para-esco-prasso aqui e com a gente vai em frente, eu não quero characterize. Mas o que ele era o primeiro, ele era um pequeno de coro e um pequeno de coro IGH E hoje eu não vou falar. Nesse mais o bairro que eu vou falar. E eu estou falando sobre o bem que você está vendo sobre o bem. E não estou fazendo jeito, eu vou acabar fazendo jeito. Eu não estou fazendo jeito, ele não está fazendo jeito, especialista, e eu não estou fazendo jeito de você